Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação! O Flamengo conseguiu fechar a contratação de Alex Sanches. Isso mesmo, tá? As negociações aí já vinham há alguns dias, mais ou menos uma semana, tá bom? E finalmente chegaram a um acordo, chegaram ali a uma conclusão. A informação que temos é de que o Alex Sanches rescindirá o seu contrato com a Inter de Milão. É isso mesmo, tá? O contrato do atleta tá chegando perto do fim e a Inter de Milão não irá ficar com o jogador, tá? E com isso, eles preferiram rescindir o contrato do que ficar ali até o final do contrato e a Inter de Milão ficar pagando o salário para um atleta que não vai ser utilizado, tá? E com isso, ele ficou livre então no mercado e fechou o acordo com o Flamengo, tá bom, nação? E o Alex Sanches então se torna novo atleta da equipe do Mengão. Então chegará gratuitamente, assim como o Vidal também chegou, tá bom, nação? Resumindo para vocês, essa é a notícia, tá? Então é isso aí, o Vidal chega de graça à equipe do Flamengo. Vai jogar ao lado do seu companheiro aí, Vidal, tanto de seleção chilena quanto de Inter de Milão. Os dois estavam lá, né? E agora o Alex Vidal também vem aqui para jogar no Mengão, tá bom? A informação que temos, como eu disse, ele chegará de graça já que está no processo de rescisão contratual com a Inter de Milão, tá bom, nação? Ele vai rescindir o seu contrato e as informações que temos aí é de que ele assinará um contrato aí de dois anos e meio com o Flamengo. Ou seja, até o final de 2024 e vai ganhar o mesmo salário que o Vidal ganha, tá bom? Algo em torno de um milhão, um milhão e duzentos mil reais. De início, ele cria um salário na casa dos dois milhões de reais mensais, mas o Flamengo disse que não, nem pensar, que não pagaria. E ele, então, aceitou receber a mesma quantia que o Vidal, tá bom? Cerca de um milhão, um milhão e duzentos mil reais mensais. Beleza, nação? Então, resumindo para vocês, essa é a informação, tá bom? Alex Vidal, novo jogador da equipe do Flamengo. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Forte abraço, até a próxima notícia.